DJ Pablo MZ, o rei do grave Esse é o WS da igrejinha, o fantasma e a camarada Tá aí DJ TJ, a gamara dos bons Tem que respeitar, tem que respeitar Essa porra aqui, não é Tik Tok Isso é baile e funk, senta, senta e pode, pode Essa porra aqui, não é Tik Tok Isso é baile e funk, senta, senta e pode, pode É piloto Ai, 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 que mina bebeça, vou botar tudo na queca Ai, 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 que mina bebeça, vou botar tudo na queca Vou te facender, ela é o sapato de cristal Só que tá modificada, ela só quer sentar no carro Vou te facender, foi o sapato de cristal Modificada, ela só quer sentar no carro Vem, 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 piscar na xéria Ai, 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 que mina bebeça, vou botar tudo na checa Vem, 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 piscar na xéria Da lama Produções, é o bicho mané Da lama Produções, é o bicho mané